Jussara acredita que foi num show no mês passado que pegou cachumba. Porque foi quando eu passei por uma situação de aglomeração de pessoas mesmo, então acredito que tenha sido nesse momento. Para ela, que é farmacêutica, foi mais fácil perceber que estava com a doença. Eu comecei a sentir fraqueza, um aumento aqui das glândulas próximas da orelha e acreditava que era alguma infecção, o corpo tentava combater. E apresentei febre durante uns três dias, uma febre bem fraca. E bastante fraqueza, bastante vontade de dormir, sonolência mesmo. E a partir daí eu percebi que podia estar desenvolvendo cachumba. E aí eu fiquei nove dias isolada para que as pessoas da minha família, ou então de onde eu fosse, não se contaminassem. O médico infectologista explica que a transmissão do vírus é feita por contato direto e pelo ar. Você tem o shopping center, as pessoas se aglomeram nos fins de semana, porque hoje tem ar-condicionado e tem boa condição, ficam na fila do cinema, vão a shows, ao ar livre, etc. Mas como o vírus tem circulação aérea, tem alguém tossindo e espirrando ao seu lado, às vezes está transmitindo esses vírus. E não é incomum, mesmo nessa época também, você ter transmissão de gripe. A gente tem visto casos de gripe, recentemente vi um caso fatal de gripe num adulto de cinquenta e poucos anos, não faz aí dois meses atrás. Jussara tomou a vacina quando ainda tinha dez anos. O médico afirma que reforçar a dose na adolescência é necessário. Normalmente a gente faz isso após a tríplice do adolescente ou do pré-adulto, a partir dos 15, 16 anos de idade. Mas não há, assim, um marco histórico que a gente pudesse dizer, não, ali tem que ser com exatidão. Os estudos apontam que, a partir dessa faixa, o risco relativo, porque a gente vê o número de casos que aparece a faixa etária, o risco relativo e a necessidade de vacinar é maior a partir de 15 anos, 16. A maioria das vezes, a cachumba se manifesta no período de inverno e início da primavera, além de ser mais comum em crianças. Mas ainda estamos no verão. E segundo o médico infectologista Dr. Ricardo Aiden, o número de pessoas diagnosticadas com a doença nas clínicas da região está alto. Na verdade, ele nunca deixou de circular. Tem pessoas que não se vacinam, vêm de outros lugares do país onde a cobertura vacinal não é tão simples de ser executada, estados do norte e nordeste, às vezes, e tudo mais. Em segundo lugar, porque uma parte dos vacinados, a vacina não funciona. E aí aparece o caso, o vírus circula, passa de pessoas para pessoas, é uma doença de transmissão aérea, como é a gripe, o resfriado, então é uma doença que se transmite com bastante facilidade entre pessoas. A cachumba não tem tratamento específico. As pessoas contaminadas precisam de repouso. E o melhor remédio para se prevenir é a vacina que está disponível em qualquer uma das policlínicas de Santos ou em postos do SUS na região. Obrigado. 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 Obrigado.